Ontem, nós fizemos aqui um comentário sobre a dificuldade do caminho dos trânsfugas do PDT. Hoje, hoje, o jornal O Globo, a edição impressa do jornal O Globo, tem uma longa matéria em que fala mais ou menos daquilo que eu falei ontem, por incrível que pareça. O título da matéria é Em Meio à Crise com o Irmão no PDT, Cid Gomes planeja mudança para o PT, mas enfrenta resistência no partido de Lula. Aí, diz lá, por ocupar cargo majoritário, o parlamentar pode deixar a atual legenda a qualquer momento sem perder o mandato. Nós dissemos isso aqui ontem, acrescentando que, além dos senadores, os prefeitos também podem trocar de partido a qualquer momento. Os governadores, idem, e o presidente da República, eles são detentores de cargos majoritários. E a lei permite que os detentores, os ocupantes de cargos majoritários, podem mudar de partido sem sofrerem as consequências da lei da fidelidade partidária, contrariamente ao que acontece com os vereadores e deputados estaduais e deputados federais. Muito bem, diz a matéria. Em cabo de guerra com o seu irmão, ex-ministro Ciro Gomes, O senador Cid Gomes já afirmou a aliados que não há clima para permanecer no PDT e que gostaria de se filiar ao PT, partido com o qual vive uma relação de desconfiança desde as eleições de 2018. Por ocupar um cargo majoritário, o parlamentar pode deixar a legenda a qualquer momento sem perder o mandato. A desavença... Prossegue a matéria. A desavença com Ciro começou no ano passado, justamente porque Cid queria firmar aliança com o PT no Ceará. Apesar do gesto, petistas importantes têm deixado claro nos bastidores que não gostariam de ter o senador cearense como co-religionário. Na esfera nacional, o senador somou rusgas com o Palácio do Planalto ao longo deste ano. Cid foi indicado pelo governo para compor a mesa da CPI do 8 de janeiro na função de primeiro vice-presidente. O parlamentar, no entanto, não esteve em grande parte das sessões e sequer votou o relatório final formulado pela senadora Elisiane Gama, aliada de Lula. Em outras ocasiões importantes para Lula, ele também se absteve como a votação da reforma tributária, que ocorreu na semana passada. Na ocasião, estava em Fortaleza, em encontro com sua ala do PDT, em que concedeu 18 cartas de anuência para deputados federais e estaduais deixarem o partido. Ele também faltou à sessão do Senado, em que a Casa aprovou a indicação de Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Os desencontros não começaram neste ano. Um dos episódios mais marcantes ocorreram entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, durante um evento do então candidato à presidência pelo PT, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ao ser interrompido por um militante, enquanto discursava, se desirritou e disse Lula está preso, babaca. Isso rendeu muita notícia, essa expressão do senador Cid Gomes. O mais, a matéria continua. O mais, do que nós lemos, tudo isso nós já havíamos dito aqui no nosso programa. Há muito, nós dizemos, que Cid não tem mais espaço no PDT. E que ele ainda não saiu do PDT, porque quer guardar os cargos da liderança do partido no Senado, para atender alguns dos seus filiados. Mas agora ele sai a contragosto, porque o partido já anunciou que vai abrir um processo, um processo de expulsão dele da agraviação. Isso é um fato inédito na política do Ceará e muito difícil de ocorrer na política nacional de um partido abrir um processo de expulsão contra um dos seus filiados, principalmente sendo ele um senador da República.